Esses dias eu tava pensando qual será que é a pior HAL do CSGO, não pior assim em quesito de ser ruim, mas a mais desgastada né, com maior float. Aí eu vim procurar aqui naquele site CSGOFloat que eu sempre uso né, pra ver as skins com maior float, com maior float, e fui crente achando que ia ter HAL.99 toda bagaçada, quando eu descubro que nem existe HAL Battlescard, cara, eu nem sabia disso, eu sabia que em Headline não existia Factor New, por exemplo, mas a HAL, ela não existe Battlescard, lá termina Well Worn, Well Worn traduz aí pra bem desgastada, Battlescard é veterana de guerra, então nem tem HAL veterana de guerra, só que tem uma muito insana que é 0.3999, então eu inventaram desse cara japonês há 777 dias, eu vim crente achando que ia ser uma HAL toda ferrada, toda desgastada, igual sei lá, a ALP, a Asimov com float alto, mas a HAL é perfeita cara, até não float bosta mano, o que que tá acontecendo? Essa aqui realmente é a skin mais queridinha do CSGO, e não vai achando que é barato não cara, uma HAL com float assim é 15 mil reais, eu achei que era bem menos.